A bola está em jogo. Me responda uma coisa, meu caro Mauro, com toda a sua experiência das altas montanhas. Quem você acha que vai ser o principal jogador da partida? Silvio Luiz, meu voto para a melhor do jogo vai ser o Gert Bale. Até porque se a partida não estiver legal, joga a bola para ele que ele sai correndo e faz a diferença. Um jogadorzaço. É, meu amigo, a zagueirada vai concordar com você. O cara hoje vai dar dor de cabeça para ele. Ela foi brasteirinha no cantinho e o goleiro não ia chegar nela não. Prontinho para mandar para a área logo de cara o escanteio. Maravilha de lançamento, hein, Manan? Oscar. Que golaça! Mogic jogou ela para o miolo. Benzema. Vai tentar levar o time para o ataque, hein? Não sei não, mas estou achando esse passe aí cumprindo demais, hein? Que categoria no passe! Meteu açucarada, hein? Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um gol. Começou muito bem. Está criando e está finalizando. É só acertar o pé. Cristiano Ronaldo. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Matiti. Olha só de onde ele mandou para o pagode. Azar não está nem aí. Ele parte para cima dos caras, não tem medo de cara feio. Só que desta vez, né? Desta vez ele não arrumou nada, viu? É, acabou o espaço dele. Mandou aquele passe cumprido, entendeu? Para a frente, adiantou nada. César de Fábergas. Diego Costa. Um passe rasterinho. Beleza! Oscar para o gol! É! Foi, 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 foi ele! Ah, eu falei. Mas todo o espaço que deram por o Malandro ali, estava na cara que isso ia acontecer. Estava na cara. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Abriram a ponteira. 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Fez o passe por entre os zagueiros. William. Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito. É um paredão, meu amigo. Olha que lançamento que ele fez. Opa! Que bela bola pelo Otto, hein, Malandro? Que belo domínio de bola. Esperta, 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 esperta. Epa! Epa! Estava no lugar certo o Malandro ali para fazer o corte, hein? É isso aí. É isso aí. Joga a sério no meio da cozinha, senão derruba o caldeirão de arroz. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Se deixar, pode pegar essa bola. Que maravilha de jogada que está saindo. Olha aí. Afastou o perigo do jeito que deu. É isso, bonitão. Tomou a bola na categoria. Hazard. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? James Rodrigues. Mandou direto lá na frente. Agora ele já mandou a bota. Bayon é um jogador que precisa de atenção especial e ainda a cobertura quando ele está dentro da área ou perto dela. A defesa vai passar muito sufoco se continuar dando mole para ele. E bolaça! Balançou o capim no fundo do gol. Agora a vantagem subiu para dois gols. O cara estava de frente para o crime. Aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Estamos agora com 2x0 no placar. Bem, com 2x0 a favor, você pode estar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. Até agora, ninguém conseguiu entrar na cozinha dos malandres, hein? Cesc Fabregas. Vai mandar a criança direto para o atalho. Tony Kroos. Chegou fazendo falta, né? Fazer. Olha só o lançamento do menino. Que linda medida de bola. Toda hora os caras estão ficando cara a cara com o goleiro. A defesa precisa fazer alguma coisa. Um passo em rasteirinho. Beleza! Magick. Apinta o árbitro no fim do primeiro tempo. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. 2x0. Jogaram a bola ali, na direção da cozinha do adversário. Benzema. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Gostei. Gostei desse passe. Agora, a vaca não foi para o brejo por sorte. O gol estava madurinho, madurinho. James Rodriguez. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Roubou a bola. Jagueireiro aí, mano. Ele não está de brincadeira, não. O cara joga e joga a sério. Bateu para frente. Isso é que é goleiro. Olha só. O cara joga e joga. O cara joga. De novo, ele está de brincadeira. Foi um Itu. Foi emp optimization. Foi um tempo. A quem é lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Óscar e bolaça! Olho no lance! Com três gols de vantagem o jogo está decidido. O cara marcou o gol de voleio, bonito! Que categoria para pegar essa bola de primeiro, hein? Que belo gol! Hoje ele já marcou dois, vem mais por aí, hein? Tá no placar, 3x0! Manda lá pra frente, cidadão! Aí não! Ok, tá certo, tá certinho! Botei a posse de bola do jeito que tá, é bom! Mas ó, tem que tentar atacar um pouquinho mais, né moçada? Eu não sei se isso aí não é falta ou o que é falta! Eles estão tomando conta da defesa e no ataque! Tony Cross, sensacional passe! Vai na samba! Vai na samba! Óscar, azar! Fez o passe por entre os zagueiros! Olha que arrecadaça! Metei um pico nela no goleiro! Modich! Danilo! É isso, bonitão! Tomou a bola na categoria! Foi bem! Foi bem ali o bonitão pra fazer o corte! Tony Cross! Sergio Ramos! Sergio Ramos! Ele deu um chute forte pra frente! Conta a defesa, hein? E... O treinador colchou o pé da orelha ali no banco porque sabe que o time teve sorte! O negócio é o seguinte! O Caldo poderia ter entornado, hein? A chance é toda dele! Essa saiu! Eu vi! Tava em posição boa! Tinha espaço! Calma! Tranquilidade! Como é que perde um gol desse? Tony Cross! Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode! Olha a chance! Ele pode benzenar! Marcou um golaço! Ó, professor! Do jeito que você tava aí, até minha sogra fazia, meu! Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário! Qualquer não! Mas a maioria deles! Mas o único que não podia ter deixado livre! A quem fez? É! Não tinha como não marcar essa foto, hein? Sergio Ramos! Jacilda! Ele chegou de carrinho de sertão! Eita! Que goia! Bola com Cristiano Ronaldo! Muito na frente do penúltimo homem da defesa! Portanto... Impedidor! Jacilda! Se ele não tivesse por ali, o lance ia ser perigoso! Oh, mãe do céu! Desceu um sarrafo! Arrepiou todo em cima dele e acabou fazendo essa falta! Danilo! Opa! Tá saindo faísca na disputa do corpo a corpo ali! Colocou a bola na frente! Essa bola foi lá pra frente! Diego Costa! Olha a velocidade que vem vindo no contra-ataque! Eu tenho a impressão que ele marcou o tiro de meta, hein? Danilo! Danilo! Vai descendo bem ali pela direita! Sensacional passe! Vai na samba! Vai na samba! Lindo passe! Olho do lance! Vai descendo! O juiz encerra o jogo quando se joga bem na frente..